problema do sindicato, isso é um problema de toda a população, envolve os nossos filhos, os nossos tios, os nossos avós, então é a causa de todos nós e estarei defendendo sim, como desde a minha entrada aqui nessa casa, estão defendendo aqui a classe, essa classe mais humilde, que são os professores e eu acho que menos valorizado, né, porque esse país ele pode mudar, quando a atenção voltar para o professor, porque todo mundo passa na mão do professor, né, todos, todos nós, vereadores, promotores, um dia tem que passar para a mão do professor, infelizmente hoje é uma classe que não é valorizada e tudo começa pela educação, mas eu tenho, acredito, em dias melhores, então eu quero, Rubia, dizer para você que pode contar com esse vereador, né, às vezes eu não estou sendo muito compreendido aí por alguns, porque eu fiz o papel de fazer uma legislatura de consciência, de verdade, de trabalho e tem muitas pessoas que não gostam, acho que a política é por outro lado, mas eu vou continuar nessa jornada. Quero aqui, senhor presidente, deixar aqui a nota, mais uma vez a nota de repúdio, e vocês que estão aqui nessa casa, todas as sessões aqui, já abusou, eu cobro a guarda municipal, né, está aí o colégio estadual, disse que vai receber até um prêmio aí, oito vezes roubado em uma semana, e os ladrões acharam pouco, entraram aqui na câmara, levaram o bujão, levaram o televisor, e essa semana foi a vez do 5 de julho, né, estamos sendo saqueados, por falta de uma guarda municipal, a Rubia está aqui, e ela pode até me corrigir, mas guarda municipal, hoje, hoje, ela é lei, ela tem que ser cumprida, é lei hoje, tem que se cumprir, e está aí, tem os guardas na folha, só falta o que? Questão de sentar, coloca 10 guardas aí na rua, 15, para amenizar, gente, então está aí, eu estou no Gonçalves, não é mais aquela cidade, Brejão, onde as pessoas, 6 da tarde, sentava, fazia um chazinho, ia ali todo mundo conversando, aquela cidade pacata, não é mais, aí eu recebi a notícia triste, que o filho do meu amigo Dagoberto, ontem, tão alegre, né, o pai foi, comprou um celular, Gigoberto, e, quando chegou na sua casa, que foi carregado no primeiro alô, o cara já botou o revólver e disse, passa pra cá, que o celular é meu. Então, gente, é, eu não sei se é só eu que estou vendo, mas eu estou vendo, é uma turbulência muito grande, o que está acontecendo nesse município, na questão de roubo, a cidade está sendo saqueada, gente, porque, como eu falei na terceira sessão, o bandido, ele tem que ter desconfiômetro, dizer, rapaz, eu já roubei o colégio, agora, nessa casa aí, eu não vou entrar, não, porque aí, é a gama de vereador, se eu entrar aí, o bicho vai pegar, mas os caras entraram aqui, levaram o burjão, era o televisor, meu Deus, está aí, né, então, é triste, é triste, e, deixo mais uma nota de repúdio aqui, todos conhecem o Félix, um chama de baixinho, outro chama de Félix, é um rapaz, que mora aqui, é dessa cidade, séria, e o rapaz está na rodoviária, rapaz, eu passei lá, eu olhei aquilo ali, e eu fui para casa, e confesso a vocês, que, da rodoviária para a minha casa, minhas lágrimas caíram, que o cara está trabalhando na rodoviária, Jânio, com o computador no banco, sentado numa caixa, numa caixa de cerveja, e sentada no banco, no frio daquele, meu amigo, no frio desse, dez horas, o cara vai chegar lá, eu passei, o computador vai levar tudo, aí você pega na rodoviária, seis, seis, repartições, com cadeado, trancado, seis, vai lá na rodoviária, dê uma passadinha lá, seis repartições com cadeado, e o cara sentado, meu amigo, no frio daquele, no banco, tem alguma resposta, por que isso está acontecendo, é porque ele é um ladrão, que ele está sendo no banco lá, é porque ele é um marginal, e para as pessoas que querem produzir, as pessoas que querem trabalhar, estão sendo castigados, meu irmão, não tem alguma resposta, pelo amor de Deus, por que isso está acontecendo, o cara lá na rodoviária, tirando passagem, vendendo a passagem, para ganhar porcentagem, e no frio, no frio, meu amigo, eu passei, olhei aquilo ali, ele disse, ei, Sérgio, só Jesus, eu digo, meu filho, só Deus, seis repartições com cadeado, está enferrujado, pelo amor de Deus, é o que está acontecendo, então você vê assim, que as coisas não encaixam, meu amigo, você vê que, a gente tem vontade de ver, de ver as coisas crescerem, você tem vontade de ver as coisas fluir, mas, a semente, parece que tem um concreto, que ela, ela não germina de jeito nenhum, meu irmão, não germina, mas, o tempo que, Sérgio Santos ficar aqui, eu, vou cobrar, e eu, também, presidente, isso é coisa minha, isso é coisa minha, do Sérgio, mas, eu acho que, eu vou falando, até coloquei uma indicação aí, para diminuir esse recesso, 30 dias, eu acho que, passava a festa aí, de São João, e depois a gente voltava, porque o município está enfrentando, tanta, tanta guerra, tantas guerras, e uma vez só por semana, para estar aqui nessa casa, eu acho que, isso não vai atrapalhar ninguém, eu não sei porquê, mas, graças a Deus, já fiz questão de vir para essa casa aqui, do Rio de Janeiro, com 30 graus de febre, sentar aqui, e não falar ninguém, mas, para não perder, para honrar, honrar, não, e, vocês nunca vão ver, Sérgio, aqui, no dia que tiver uma votação, ou qualquer projeto aqui, Sérgio, se ausentar, para não votar, não, eu vou chegar aqui, e, se o povo for para votar contra, eu vou dizer que estou votando contra, e os meus motivos, por quais, eu estou votando contra, agora, para se ausentar, jamais, jamais, eu me ausentarei dessa casa, porque eu não quero vir para aqui, porque, a minha decisão não vai agravar, não, jamais, grave, e deixei sim, até aí, Sérgio Santos, falou que jamais, vai se ausentar, para onde eu comecei, está no chamado de covarde, então, jamais, então, é isso aí, eu acho que, deveria, reduzir esse recesso, 10 dias aí, passou São João, vamos continuar, e vamos abraçar a causa, essa causa que não é da Rúbia, essa causa que é do trabalhador, não é nossa, não é presidente, é nossa, ter reconhecido o presidente, às vezes, e não tem feito mais aí, não é presidente, porque os limites, não é, mas é assim mesmo, Deus, abençoe a todos, continuarei sim, com, o meu perfil, sempre, falando a verdade, e eu sei que, desagrada muitos, mas, continuarei, levando a palavra, e, orando, o meu nome aqui nessa casa, como cristão, porque, não adianta eu estar lá na igreja, não é lá, Deus, Deus, é, que socorrem, as viúvas, os órfãos, os pobres, tal, aí eu chegar aqui nessa casa, e não defender, fazer ao contrário, não, aí está melhor chegar lá na igreja, pastor, está aqui minha carteirinha de membro, a partir de hoje, eu vou embora, eu vou tomar a cartaça, ou eu faço valer, a minha conduta, ou eu vou embora, e eu vou continuar, continuarei, desse jeito, muito obrigado, presidente. Há um tempo atrás, teve a informação, de que alguns, chegam a 30 anos, trabalhando, como contratado, 30 anos, se uma pessoa dessa, tiver um problema, ouventura falecer, alguma coisa, nesse sentido, o que é que vai, lhe assegurar, então eu acho que, a omissão, é de todos nós, a omissão, da gestão espaçada, a omissão, da gestão atual, nós precisamos, ter um olhar, profundo, eu espero, ter uma conversa, com o gestor municipal, nessa linha, a preocupação, não são eleitores, meus, mas apenas, uma preocupação, por ser do partido, dos trabalhadores, ser o presidente da comissão, de finanças e tributação, aqui, da câmara, mais essa preocupação, ou a gente se preocupa com isso, ou nós não somos humanos, então, são situações, que a gente vai, precisar, estar, dialogando, né, um preito, muito importante, da ex-prefeita Irene, que foi, essa preocupação, com, a escrituração, das propriedades, nem só rural, mas, urbana, e, a semana passada, estiveram alguns técnicos, aqui no município, fazendo, mais uma vez, uma, visita, nessa linha, de, que a gente possa, no futuro, estar, escriturando, as propriedades, então, foi um preito dela, interessante, na ida, na audiência, que tivemos, com o governador, foi entregue, pessoalmente, ao governador, o ofício, lembrando, que, tinha esse pleito, na governadoria, mais especial, no CDA, e, os técnicos, estiveram, aqui no município, de Antônio Gonçalo, agora, para que, isso se torne realidade, aí, tem, alguns caminhos, a, ser trilhado, principalmente, pelo município, pela gestão, porque, precisa, preparar, o ambiente, se prepara, o ambiente, para que, se tenha, documento, da propriedade, ou das propriedades, através de lei, projetos, então, isso, nós, são, outros pleitos, e outras ações, que, a gestão, e, a Câmara do Vereador, vai ter que estar, preparando, em relação a isso. No dia da, audiência pública, que nós tivemos aqui, em relação, a apresentação, dos primeiros, quatro meses, da, da gestão, da, administração municipal, eu fiz uma, uma indagação, ao, chefe, do setor, de tributos, eu perguntei a ele, se é aqueles, que as pessoas, da região, colocam, ali, no, três pontos, né, contorninho aqui, de entrada, o contorno principal, e, lá no Breve, também, são, três espaços, onde se coloca, aqueles, outdoor, eu disse, vem cá, aquilo, se paga, o ISS, aqui no município, ele disse, deveria pagar, porque é lei, então, é o seguinte, ou, a gente, prepara, o nosso ambiente, ou, a gente, age com grandeza, e não, com pequenez, porque o município, é pequeno, enfim, ou, a gente, age com grandeza, ou, a gente, não consegue, alcançar os objetivos, eu, estou citando um exemplo, se nós somos um país, ou, desculpa, um município pobre, município pequeno, nós temos que, trilhar caminhos, para que ele se torne, um município grande, e, quando é que ele se torne, um município grande? Quando a gente pensa grande, quando a gente, fazer a nossa lição, de casa, porque, se a gente, é omisso, se a gente, não faz aquilo que, a gente sabe, que precisa fazer, nós não conseguimos, avançar, nesse sentido. Terceiro e último ponto, nós estamos próximos, a, mais uma vez, eu não sei se, o brasileiro, vai se alegrar, com a mesma, intensidade, das outras copas, do mundo, e parece que, a coisa, está meio, retrancada, o entusiasmo, das pessoas, a alegria, diminuiu, em relação, a seleção brasileira, por quê? Porque, algumas situações, que nós estamos vivendo, no Brasil, está fazendo com que, o cidadão, as pessoas, ele se retranca, ele não tem entusiasmo, ele não se alega. A semana passada, nós tivemos, mais uma pesquisa, do Datafolga, vocês, viram, ouviram falar, o ex-presidente Lula, continua com 30%, na frente, das pesquisas disparadas, então, alguma coisa, nesse país, está errada, alguma coisa, porque, no momento, em que, se prende, um homem, e ele, continua, sendo a grande, liderança, é hora, de se fazer, uma profunda, avaliação, o que é, que está acontecendo, por trás disso, então, eu acho, que, a nossa democracia, que, tem sido, ameaçada, e fragilizada, por conta, de algumas ações, tem feito, com que o brasileiro, não se manifeste, não coloque, a sua alegria, para fora, como era, em outros tempos, porque, alguma coisa, está errada, e precisa ser, corrigida, porque, não é possível, dizer que, aquele, que está preso, que cometeu, os crimes, mas, ao mesmo tempo, há um, reconhecimento, profundo, das pessoas, que, viram, em seu governo, algo, acontecer, as pessoas, se manifestarem, se alegrarem, porque, governou, para o povo, filho, de, domésticas, que, levantam, diploma, de, doutor, isso, mexe, na estrutura, daqueles, que querem, e alimentam, o poder, que, corrói, os menos, favorecidos, nesse, país, então, nós, precisamos, que, essa, copa do mundo, que, esse, recesso, que se inicia, a partir de hoje, hoje, não, dia 15, até dia 15, ainda, há espaço, para, votar, algum, alguma, manifestação, aqui, em sessão, ordinária, dia 15, a partir do dia 15, extraordinário, mas, que, esse período, junino, que, sirva, de, uma, uma, profunda, reflexão, para todos nós, que, essa, copa do mundo, a gente, se alegre, que, nós somos brasileiros, mas, que, alguma, coisa, está errada, essa, alegria, que, deverá, se manifestar, esse, período, não, está, completa, e, a, liberdade, completa, a gente, entende, como, algo, extraordinário, que, possa, dar, resposta, para, isso, então, tudo isso, que, vem, acontecendo, com, figuras, que, fizeram, um, administrativo, nesse, país, que, tenta, ser, sufocado, apagado, a memória, das pessoas, mas, não, consegue, então, algo, de, extraordinário, deverá, acontecer, porque, até, então, as, ações, que, tem, executado, em, relação, a, figuras, como, o caso, do ex-presidente Lula, elas, precisam, vir com, muito mais intensidade, porque, posto isso, assim, dessa forma, a gente, não avança, para um país, que, alcançou, anos atrás, um, respeito, um, respeito, o que se diz respeito, a, negociação, sentar, editar, as regras, naquilo que a democracia, nos, proporciona, o que é que o presidente Lula, está preso, porque, há, interesses, internacionais, são eles que estão, então, o que é que acontece, hoje, com o governo atual, ah, quem dita, o preço do aço, e do ferro, são os chineses, os americanos, quem dita, o preço do frango, e da carne, são os americanos, o mercado, internacional, os países, mais ricos, aqueles que, controlam, os países, pobres, o presidente Lula, não aceitava isso, suspendeu, a negociação, com a ALCA, que é a área, de livre comércio, das Américas, a questão do FMI, resolveu, não deixou, que o FMI, metesse o dedo, e é isso, eu acho que, nós vamos, esse período junino, esse período de recesso, essa Copa do Mundo, que sirva, não só para a gente, observar, o jogo de futebol, mas que a gente, possa fazer, uma grande, reflexão, em relação a isso, porque que o Brasil, um país, eminentemente, ligado ao esporte, mas que está, sufocado, as pessoas, não tem razão, motivo, para se manifestar, em relação, o evento, que envolve, o mundo todo, por fim, agradecer a todos, e desejar a todos, que tenhamos, um bom recesso, a partir, do dia 15, de todas as falas, aqui, eu quero parabenizar, o Salvo Santos, a filha nação, do Maria do Rio André, a filha nação, sábio, eu o admiro, pela sua inteligência, a maneira, de como encarar, a política, dessa forma, que a gente, deveria, ligar, todos, os políticos, não só os regionais, mas, todos, de modo geral, com a presença, da rede, aqui, nessa casa, meu funcionário, falou para mim, que viriam, hoje, essa casa, eu até, falei a respeito, do recesso, né, e, não, mas a gente vai, conversar lá, para adiantar, os problemas, eu digo, sim, aquela casa, está disposta, a ajudar, todos os servidores, porque, é injusto, o que estão passando, as coisas, mal resolvidas, e, espero em Deus, que, no, 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 no julho, tudo se, encaixa, e, que a gente, aqui, nessa casa, eu acredito, que todos, vão, para apagar, eu, falo para mim, e, acredito, para os colegas, também. como o vereador Sérgio falou, eu, lógico, eu não estaria nessa casa hoje, porque, eu estou viajando desde sábado à noite, sem dormir, fui para Pernambuco, fazer culpa com a minha filha, que está entrando no ramo do, do menino rei, cheguei meia-noite, então, não dormi nada, não descansei nada, então, estou nessa casa aqui, para votar, no que for, a favor, estou aqui, para votar sim, para votar não, mas, estou aqui, dando minha cara, para a população, porque, a gente não tem que se omitir nas opiniões, a opinião tem que ser, nada, seja de forma, para agradar, ou de se agradar, mais do que for, realmente, de forma alto e justo, então, eu estou até assim, assim, na minha cabeça, não está muito, eu estou no meio, porque o corpo ainda não está dormindo, mas, estou presente, independente do que tenha votação, eu não, mas, é o meu papel, meu filho, não, não é que você está cansado, mas, a minha obrigação, é o meu papel, é que pareça, que não precisa do meu trabalho, como qualquer outro trabalho, tem que me fazer presente, independente de qualquer coisa, então, eu quero agradecer a Deus, por tudo, que está acontecendo, essa chuva, a minha vida, a vida da minha família, da minha casa, e, espero em Deus, que, quando retornamos a sua casa, as coisas, se encaixem no meu, mas, como sempre, para que todos, tenham, os mesmos direitos, e, pedir ao presidente, pedir ao presidente, que compareça mais, a minha comunidade, que se fez presente, na sábado, e foi domingo, não é? Não tive, que ter presente, não eu vejo, porque eu estava fora, mas, espero em Deus, que tudo venha, ocorrer, na melhor forma, da minha localidade, o pessoal faz, com tanto, com tanta força de vontade, tirando das bolas, para fazer aquele, aqueles ferrozinhos, para não perder, aquela tradição, Então, eu quero parabéns, a minha comunidade, por ter ensinado, a sua coragem, com todas as dificuldades, e, é, 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 que, eu insisti no tanto, mas, infelizmente, as pessoas, não quis que isso, acontecer, né, porque, uma miraquina só, daqui a tonal, os vereadores, que foram lá, esses dias, viram a situação, daquela localidade, aí, as vezes, me envolta, quando as pessoas, dizem, não está fazendo nada, não faz nada, todos aqui, são, com essa, eu, da minha, lida, da minha, cobrança, que é o direito, de todos, que foram, nas Amaral, e lá, e os que moram, foram, que precisam, daquela localidade, infelizmente, o acesso, não ajuda em nada, as estradas, além dos buracos, não apagam de nada, visibilidade, quase nenhuma, hoje, eu acho que isso, no município, eu já tenho, para ter, se retado, esse respeito, pelo centro da zona rural, pelo centro da zona, para as pessoas, que precisam fazer, o que eu não gosto lá, as pessoas, deixam de ganhar dinheiro, que não tem acesso, que é complicado, então, o vereador, faz sim, segue a pedra sim, mas, infelizmente, é difícil de acontecer, eu, se eu pudesse, eu faria, independente de, da lei, permitindo, mas, infelizmente, não tem a condição, que não seja para isso, porque, quando eu digo, só que eu posso fazer, é o que eu uso também, mas, infelizmente, não vou estar remendendo, para fazer, o bonito, e em dois dias, está, a Deus estará, então, eu quero deixar claro aqui, que eu, me preocupo sim, pela minha localidade, não só pela minha localidade, mas, todas as localidades, porque, se começar no Calderão, as outras obras, não tem que começar bem, então, essa minha, negação, eu quero deixar, aqui, um feliz sauvão, para todos, feliz dia dos namorados, para todos, para todos, e que, primeiro, sejamos aqui, todos fortes, para continuar, a luta, muito obrigada, do bebê a todos, a todos os namorados, maridos, esposas, que, seja, dia 12 de junho, um dia de alegria, né, Sosa, para vocês, está muito sério hoje, mas, a Célia está alegre, meu acesso, deve estar cansado da viagem, né, Célia, e, é um feliz, Santo Antônio, já amanhã, dia 13, feliz São João, feliz São Pedro, um feliz aniversário da cidade, também, que a gente só vai estar, retornando essa casa, no excesso, praticamente, daqui a 30 dias, é quando iremos retornar, quero usar das palavras do Sérgio, as minhas, das indegações de Jurante, as minhas, também, e do Célia, então, a verdade é tudo isso aí, quero deixar claro, aqui também, estava conversando com a Rúbia, Márcio, aqui antes de começar a sessão, e tenho visto a luta do senhor presidente, quando se tenta marcar uma reunião com o gestor, e parece que não é fácil, é difícil, acho que já está indo para mais de 90 dias, aquela primeira reunião do Sérgio, que tivemos na prefeitura, tem mais de 90 dias, com 120 dias, quatro meses, e de lá para cá, nunca mais foi acordada, uma outra reunião, onde que a gente pudesse vir debater, essas questões, inclusive, dos sindicatos, de salubridade, essas demandas, que está deixando a Rúbia de cabelo branco, não só a Rúbia, como o secretariado todo, lá do sindicato, na verdade, e às vezes, o cabelo branco aparece mais dos homens, porque os homens demoram de pintar, as mulheres ainda pintam um pouco, e as questões da caixa de providência, quando o autorista da casa também, para fazer cobranças, o qual é de urgência, urgentíssima, essa questão de sentarmos com o gestor, para ver como é que fica, o que é que o sindicato tem que repassar, o que é que o município tem que repassar, o que é que o executivo tem que passar, é 11% do sindicato, é 2% ou 3%, nem que seja 1 a mais, ou 2 a mais, ou 3 a mais, que a gestão tem que passar, para que se resolva isso, lembre-se quando, eu estava falando em um corpo aqui, quando a ex-prefeita Irene, ela fez esse projeto de planos, cargos e carreiras, ela tinha noção, que o recurso dava para pagar, ela não ia fazer alguma coisa, para afundar o município, e a mais ela ia fazer para afundar o município, ela sabia onde estava pisando, então por que não sentar agora, tem como sentar, tem como conversar, aproveitaria esse processo, os vereadores estão aqui, para que se amanhã for necessário, uma extraordinária faz, se amanhã à noite passar, de outra extraordinária faz, mas consertar, tem que ver onde é que está esse erro, tem que corrigir, porque às vezes as pessoas, caem em cima de Rúbia, cobrando, e dizem que é de após o evento, o que é que ela tem feito, o que é que ela tem buscado, e eu sei que ela tem curto atrás, eu tenho vivido as ambasças de Rúbia, não são poucas, tem lutado, tem corrido, tem brigado, e até agora não tem acontecido nada, sei que não é por parte de Rúbia, é um problema sério, marcar uma reunião com o gestor, é sério, eu sei que o presidente, tem oito dias que eu estive aqui, quando eu tive uma sessão com o presidente, e ele falando, que vai ver como é que faz, para marcar essa reunião, como o gestor, que não está fácil, não está fácil, aí eu pergunto, o presidente desta casa, não está conseguindo marcar essa reunião, aí eu diria, a Rúbia vai conseguir, então a gente tem que se unir, tem que nos fortalecer, que é por uma causa justa, entende, eu vejo a luta de Célia ali, por aquela comunidade de Caldeirão, que eu acho que a Célia não se preocupa, tanto pelos filhos dela, o quanto se preocupa, por aquela comunidade de Caldeirão do Mulato, eu sei, está de parabéns a Célia, pela sua luta, sei também, a questão da Caixa de Previdência, não é fácil, eu digo, roubar aqui por mim, já mandei ofícios, requerendo documentos também da Caixa de Previdência, o presidente, atuante, não tem mandado, não tem ouvido, às vezes, eleição por conceito da Caixa de Previdência, seria por dois, e dois mais anos, e lá acontece as caladas da noite, quando você tem membros no conselho, daí, no sindicato, que faz parte da Caixa de Previdência, e não foi à reunião, não votou, não sabe como aconteceu, nem como está acontecendo, então, fica as coisas assim, a calada da noite, se eu não sei o que está acontecendo, não sei, eu não tenho vínculo hoje, com o presidente da Caixa de Previdência, mas para mim também, tanto faz como tanto fez, mas que ele deve satisfação a esta casa, ele deve satisfação ao sindicato, e qualquer ofício, que o sindicato, em nome dos servidores, o sindicato em nome dos servidores, mandar, ele tem que acatar, ele tem que mandar essa resposta, ele era para sentar com o sindicato, marcar uma reunião, não era nem para esperar o sindicato, está convocando ele, não, ele, como o juiz todo da Caixa de Previdência, era para chamar, convocar o sindicato também, convocar, vim a esta casa, dar esclarecimentos, o que está acontecendo na Caixa de Previdência, hoje não, mas amanhã, eu estarei me aposentando, e aí, o que vai acontecer comigo? a Caixa de Previdência vai me sustentar, até a minha velhice? Vai conseguir arcar? Cadê as respostas? Não tem, está tudo vácuo, não dá, está errado, eu estou aqui com o Jurandir, a gente está nessa luta, entendeu? Nós temos que buscar essas respostas, é necessário sentar o presidente, o presidente da Câmara, a mesa de diretório, os demais é disso, a mesa redonda, que começa a reunião, que não tem horário de terminar, mas que saia resolvido tudo, que seja colocado, se temos nos isso, é tão fácil, é tão simples, aí um fica, corre para a direita, outro para a esquerda, outro se esconde atrás do mundo, está errado, está errado, está na hora da gente fazer a nossa parte, viu, presidente, da gente sentar, apertar, sugestão, vamos procurar, vamos procurar, eu me disponho, junto com Vossa Excelência, abatando a porta do prefeito, no gabinete do prefeito, onde encontrar, para marcar essa reunião, e mesmo nesse recesso, nós temos contato, a Etina não é tão grande, nós podemos procurar Rúbia, entendeu? Temos o contato aqui de todos os demais Etis, e marcar essa reunião e conversar, para quando a gente retornar a esta casa, já venha com o objetivo, já ter uma resposta, para que Rúbia já entre aqui de cabeça fria, entendeu? Já venha sabendo da solução, do problema que foi resolvido, do que vai ser esclarecido, para a população, para todos os membros desse sindicato, as minhas indagações são essas, são coisas simples, porque não precisa você estar mexendo muito, não precisa, o que é que a lei diz, o que é que as diretrizes diz, vamos resolver? Ficam as minhas indagações, eu quero dizer, Rúbia, e as tuas ordens, a hora que você precisar, você sempre passa na porta da minha casaria, eu vou estar pronto a receber de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, para a gente começar, se eu preciso de um ofício para entregar pessoalmente na mão do gestor, eu vou estar entregando, vou estar pegando o recebido dele, vou estar lhe devolvendo, a gente tem que ir para cima, a gente tem que ir para cima, não estou contra a gestor, não estou contra a Albaía, não estou contra o sindicato, nem a Câmara, não, precisamos nos unir, conservar tudo isso, é uma só família, precisamos andar na mesma linha, todos nós, sindicato, Câmara, Caixa de Previdência, e para o Executivo, precisa andar na mesma linha, fica aqui as minhas indagações.